Ah, tem 483 cavalos. Ai, que gostoso! Mas é um carro que eu não vendo. Herança do papai. Isso aí. O papai tirou e faleceu logo na sequência. Parabéns por manter a história. Eu perdi o meu há pouco tempo também. Embaçado, né? Eu sei que não é fácil. Olha só, jovem. Você não vê nada dentro do carro. Eu não estou conseguindo ver nada. Coisa linda, hein, mano? Parabéns. Galera, tudo bem? Famisa total, é nóis. Malu Brown, tá ligado? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o carro do cara. cara velho tá louco filho ela vai tirar uma volta e o carro ela vai tirar é para combinar com o carro esse cabelo aí eu acho é do meu que está tirando a jovem a baratinha vai sair do bagulho de chão mas esse cabelo combina com o coração aqui em ó tá vermelho aqui na cena é que é melhor é que se chama bochicha não é de um oi 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 todo lugar que vocês chegam assim você chega fazendo barulho a de vez em quando né nossa cara barulhento como que chegou bom como que chegou meu deus do céu e é forte em 483 carvalho gostoso é isso só um pouquinho só caramba quebra tudo e bebe muitos cavalinho tomou muita farofa que põe 50.1 Dá pra andar daqui ali só Dá pra andar os dois quarteirãozinhos Muito tempo com o carro já ou não? Mano, faz 10 anos Só isso, jovem? É mesmo? 10 anos, mano? Que projeto legal, hein? Mas é um carro que eu não vendo Herança do papai Isso aí Papai tirou e faleceu logo na sequência Parabéns por manter a história Eu perdi o meu há pouco tempo também Embaçado, né? Eu sei que não é fácil Tamo junto Vai ficar aí pro resto da vida Com certeza Dando muito trabalho por aí Fazendo bagunça em vários eventos E ali é o bonde do Santanal Tá ligado When your villa over with a little wheel I'm a pacifist Basilisk Basking in the black of this Underneath your mattress Imagine this God Imagine this Imagine this Imagine this Imagine 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 Tchau, tchau Tchau, tchau